Olá, pessoal! Vamos ver como cheguei neste resultado? Seja bem-vinda ao canal Raquel Pontes Artes Visuais. Sou arte educadora, ensino em casa de cultura e vocês vão aprender um pouquinho daquilo que eu ensino nessas oficinas de arte. Vamos lá! Muito obrigada pela presença de vocês! Vejam só esta lata! Ela estava guardada, está até enferrujada. Ia diretamente para o lixo, mas vamos restaurar. Então, primeiro vou passar o primer por dentro e por fora. Com o pincel mesmo, não precisa aplicar com a esponja. Neste caso, somente com o pincel. Depois que secou, eu comecei a decorar com folha papel vegetal. Vamos ver como que eu fiz esta decoração, como que eu estou fazendo? Olha só! Primeiro, amassei o papel vegetal com um pequeno pedaço e eu fui modelando a pétala da florzinha. Já tinha feito o cabinho e coloquei cinco pétalas em cada flor em um miolinho e a folhinha. Vocês vão ver como ficou bonito e você pode decorar do seu jeito. Essa é apenas uma ideia com papel vegetal. Olha só como ficou legal, pois o papel vegetal adere muito bem à cola e diretamente no primer, mesmo que não esteja completamente seco. Já um pouco grudando, foi assim que eu fiz o serviço. Bom, aí eu comecei a passar tinta PVA marrom escuro. Vejam só como está modificada. Já aparece com madeira, que é o nosso objetivo. Usei um tom castanho claro, que é um marrom um pouco mais claro para mesclar e parecer um pouco com madeira. Fiz o mesmo procedimento na tampa. Por dentro da tampa e da lata, eu pintei diretamente com esse tom castanho claro. Que foi o mesmo tom que eu realcei as flores e destacar um pouquinho, clarear esta falsa madeira. Passei verniz marítimo brilhante, porém você pode utilizar um verniz que não seja tão forte e que também não seja brilhante, apenas para impermeabilizar e proteger mais a sua peça. Então, é isto. Espero que tenham gostado e não esqueçam de ativar o sininho para receber novas notificações. Muito obrigada!